É muito comum nos depararmos com carros que geram a sensação de serem uma verdadeira fortuna. Aliás, atualmente muitos deles realmente custam caro, dado o momento da economia. No entanto, a seguir, traremos alguns modelos que não tem preço tão salgado assim quanto parecem. Bom, antes de listar alguns modelos mais baratos do que parecem ser, estabelecemos um parâmetro de comparação. Como critério para definir um carro não tão caro, adotaremos o preço do Hyundai HB20. O automóvel leve mais vendido em março desse ano, segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores. Eu estou falando da Fena Brás. Dessa forma, estamos considerando um modelo que custa em torno de R$ 81 mil em sua versão de entrada. Como um veículo caro, dado a intensa procura que recebeu. Apesar de não estar no patamar dos modelos zero quilômetros mais acessíveis do país, lá na casa dos R$ 60 mil, como o Renault Fluid, por exemplo, o HB20 está longe dos modelos mais caros, bem acima dos R$ 100 mil, por exemplo. Bom, sem demora, vamos aos modelos cujos preços estão baseados lá na tabela FIP, tá bom? Para começar, o modelo da mesma fabricante, que ainda pode gerar muito interesse, apesar da dúvida com relação ao preço, é o Hyundai Tucson. Esse SUV, na sua segunda geração, lá de 2018, em versão automática, custa cerca de R$ 71.630. Já o nosso segundo modelo da lista é o Mini Cooper 1.5 Turbo Automático, em sua versão de 2014. O compacto inglês chama a atenção por sua distinção em relação a todas as concorrentes e possui um preço de R$ 78.362, seguindo, entre os veículos de marcas de luxo, que tal uma BMW por menos de R$ 80 mil? Na verdade, bem menos que isso. R$ 58.500 pode ser o valor para quem procura esbanjar a personalidade com um BMW 118i com motor 2.0, de 136 cavalos de potência. Esse é um dos modelos mais acessíveis para se entrar ali no mundo premium, entre as marcas que são comercializadas aqui no país. No entanto, se a busca for por um sedã e a marca continuar sendo a Hyundai, a melhor escolha pode ser o Azeira, por exemplo. Em sua versão de 2014, o modelo possui o motor 3.0 V6 por R$ 77 mil. O sedã pode ser uma ótima opção, sobretudo para quem não gostou das recentes mudanças drásticas que o modelo sofreu na sua nova geração. Por fim, a aposta de carro nessa faixa de preço voltada para a esportividade fica por conta ali do Mitsubishi Lancer 2014, com motor 2.0 e 160 cavalos de potência e 20,1 kg por metro de torque. Esse modelo com câmbio de 6 velocidades custa ali R$ 58.562. E aí, qual desses modelos da lista você levaria para a sua casa para você se sentir um verdadeiro rico gastando pouco com preço bem menos ali de um Hyundai HB20 zero quilômetro? Comenta aqui embaixo que eu vou gostar muito de saber e claro, eu vou ficando por aqui, mas vejo você no próximo vídeo. Tchau, até mais!